Música Estamos de volta e agora a gente vai falar bastante de futebol para começar, né Luan? Sobre as semifinais do Campeonato Piauiense Sub-17, tem jogo para acontecer nesse sábado, né Luan? Dois grandes jogos, jogo de River e São Paulo que acontece às 16 horas no estádio Lindolfo Monteiro, amanhã. A promessa é de um grande jogo, sendo que o River foi um time que jogou muito bem na primeira fase, que foi campeão da Copa Água Branca. Esse mesmo time que está jogando agora a semifinal do Sub-17 e no outro jogo temos Altos e Piauí, um grande clássico do futebol piauiense. É isso aí, logo na sequência todos os jogos acontecem lá no estádio Lindolfo Monteiro. Vale a pena aí para quem gosta de futebol ir lá prestigiar e dar esse apoio para a meninada do Sub-17, querendo ou não, é a base e o futuro do nosso futebol, né Luan? Vale a Copa do Brasil e vale a Copa do Nordeste, ou seja, vale muita coisa. Essa é a primeira vez que o Campeonato Sub-17 dá acesso à Copa do Nordeste, já deu acesso esse ano para a Copa do Brasil. O Piauí representou muito bem, inclusive, apesar de ter perdido no primeiro jogo, mas fez um grande jogo contra o Tubarão. O Tubarão que é um time que tem um investimento na base muito superior aos times piauiense. E o Piauí, ah, foi lá, pegou um agoleado, enfim, teve um problema com o técnico na semana de viajar, mas conseguiu até os 30 minutos do segundo tempo manter o resultado do empate. Ou seja, a base do futebol piauiense, cada ano que passa, vem se fortalecendo. É isso aí, a gente vai continuar falando de futebol piauiense agora, da segunda divisão que a gente já pode dizer, semana que vem começa. E aí tem muita preparação, a gente vai falar aqui de algumas equipes. Primeiro do Timon, né, Luan? A gente tem aí o que de novidade. Timon joga hoje a tarde no Estádio Lendorfo Monteiro contra o time Sub-19 do River. A promessa de um bom jogo, o time Sub-19 do River, que está se preparando para a Copa São Paulo Futebol Junho de 2020. Nesse jogo a gente já pode ver um pouco mais do time que vai jogar na semana que vem, porque alguns atletas como o Amorim, como o próprio João Pedro, como o próprio Arinaldo, podem já dar uma sequência maior de jogo hoje. Com relação ao João Pedro, eu queria destacar o gol que ele fez contra o Fluminense nessa semana, no início dessa semana, em um jogo treino lá no Estádio Lendorfo Monteiro. Quero colocar esse gol aí para destacar o João Pedro como foi o melhor jogador da partida pelo Timon. Realmente foi um destaque que apareceu nos dois lados do campo, se movimentou muito bem, soube fazer de centroavante, soube fazer de ponta e fez um golaço contra o Fluminense, é um jogador que vem se destacando e ganhando espaço. Isso é, essa semana a gente está vendo as movimentações aí dos amistosos, né Luan? E a gente já está vendo os jogadores atuando, o Timon que está esperando a chegada e a apresentação das grandes contratações, né? Segunda-feira pela manhã vai ter coletiva de imprensa de apresentação de Eduardo e Bismarck. Ambos vão se apresentar em coletiva de imprensa na segunda pela manhã, né? Olha só, e quem também faz amistoso é o Comercial, o Comercial aí faz o último amistoso antes da estreia contra o Eirense, né Luan? Antes da estreia contra o Eirense é um jogo muito difícil, lá em Oeiras, é o Comercial que tem a presença do Barata, que é um jogador experiente no futebol piauiense, mas que tem um time não muito conhecido, tanto pelos adversários como por todos, inclusive pela imprensa, são jogadores novos, são jogadores revelados inclusive na cidade, jogadores de futebol amador, enfim, o Comercial está abrindo as portas para a Campo Maior novamente no futebol, o Comercial que já foi campeão piauiense e que tem uma camisa pesada, uma camisa de tradição. E a gente falando de camisa de tradição, o Parnaíba ontem teve aí uma decisão nova na Justiça, o Batista Filho reassumiu o cargo de presidente, queria que tu até explicasse melhor, Luan, para quem está em casa aí, por que que ele foi afastado e essa volta dele. Batista Filho ganhou a eleição de presidente do Parnaíba Esporte Clube em 2017. Em 2017 começou-se a travar uma batalha judicial com o não eleito gringo. O gringo colocou uma ação judicial contra o Batista Filho, contra a administração de Batista Filho, uma batalha que travou-se até 2018, se não me engano, dia 7 de maio de 2018, a Justiça indeferiu a situação de presidente do Batista Filho. Assumiu então o vice-presidente do Conselho de Beneméritos, presidente do Conselho da Liberativa, inclusive Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão ficou até ontem no cargo de presidente do Parnaíba, contou, claro, muito com a ajuda de Batista Filho, o Batista nunca deixou o time, é um apaixonado pelo time e agora retorna a ser presidente até dezembro, onde irá acontecer as eleições que vão definir o futuro do Parnaíba. Tá, e o Parnaíba, a nossa audiência lá de Parnaíba, a gente tem que mandar um abraço, mas sempre que a gente não tem a notícia de lá, o Batista Filho reassume aí o Tubarão e fica aí até dezembro. Lua, a gente segue falando de time piauiense, agora a gente vai voltar com a Josefa, ela que tem uma notícia para dar respeito do Curiçabá. O que é que você tem para a gente, Josefa? Pois é, Naira, um pouco mais de duas semanas para a estreia na Série B do campeonato piauiense, o que falta mesmo para o Curiçabá ficar completo é somente a contratação de um técnico, contudo, de acordo com o presidente e atacante Anderson Camar, o clube segue um dilema para solucionar esse problema. O dirigente apontou que está aguardando o aval somente do setor financeiro para fechar com o novo treinador. O nome desse novo treinador, desse profissional aí, segue em sigilo e ainda não foi revelado, mas Camar informou que não há data para concluir essa negociação, mas a direção espera anunciar o futuro treinador nos próximos dias. Volto com vocês aí. Muito mistério aí, né, Luan? Você acha que quer fazer algum palpite? Qual é esse nome de contratação do Curi? Eu acredito em Nivaldo Lancuna. Eu acredito em Nivaldo Lancuna. Quero refrisar diversas vezes. Desde o início da competição eu falei, Nivaldo Lancuna não está fora, não vai ficar fora dessa Série B do campeonato piauiense. Continuo acreditando no nome dele, ele que é um grande técnico, tem muita experiência e muito conhecimento de futebol, principalmente dos jogadores locais. Mas vou destacar que o Curi Sabá, Naira, é um time que é forte para a competição, tem Rafael Araújo, tem Mari Elson e tem Anderson Camar, que é um craque de bola. Tem tudo para dar certo esse time do Curi Sabá. E que na ausência desse treinador contratado, está lá o Camar no comando da equipe, que já dá um gás aqui, também fazendo amistosos. Não vem por baixo não, Curi, né? Não, vem por baixo não, vem com o Camar de presidente, centroavante e técnico. E técnico, o Camar aí está sendo muito... Muito uso. Muito, muito uso. A gente deseja aí boa sorte, a gente vai ver aí, sulão acertando essa aposta na segunda-feira, na próxima semana, quando eles anunciarem, tá bom? E aí a gente vai seguir falando de futebol, agora do Corinthians. O Corinthians ontem na Sul-Americana, né? Como é que você achou desse jogo lá? O Corinthians conseguiu um empate 1x1 no Maracanã contra o Fluminense. Teve um destaque muito forte, que foi o Pedrinho na partida. O Corinthians que tem apostado em jogadores novos, como por exemplo o Matheus Vital, que foi um talento revelado pelo Vasco. Hoje já tem clubes sondando o Matheus Vital pela contratação, clubes europeus. O Corinthians já disse que não vende, só vende se for por 55 milhões de reais, no mínimo. Enfim, o time do Corinthians é um time que está encaixando, um time que está fora da Copa do Brasil. Mas continua bem na Sul-Americana e cresceu muito nesse retorno do Campeonato Brasileiro. A gente fala retorno, mas claro, depois da vinda da Copa América. Ainda estamos no primeiro turno. E o Corinthians é um time que vem na crescente no ano. O Corinthians é um time que conseguiu encaixar e agora vem com tudo nas semifinales da Sul-Americana, assim como o Atlético Mineiro, né? É isso aí. Tem também os compromissos do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora de Brasileirão, rodada do final de semana. Jogo sábado, jogo domingo. Esses jogos aí, o que a gente destaca, Lota? Quero destacar Flamengo e Palmeiras. É um jogo que pode decidir o líder do Campeonato Brasileiro. É um jogo importante para a competição, inclusive que movimenta aí as duas maiores potências econômicas do ano de 2019 no Campeonato Brasileiro. Isso aí. Promete essa segunda-feira. Vai ser uma segunda-feira bem tensa que aí, sem saber, quem levar melhor aí, alguém vai sofrer na segunda-feira, com certeza. Tem mais jogos aí para rolar no final de semana. Corinthians joga, São Paulo joga. A gente pode adiantar aqui, Luan. São Paulo e Grêmio, com certeza, a promessa de um jogão. São Paulo é um time forte, é um time que cresceu muito na competição. Apesar de ter perdido para o Vasco na última rodada, segue na luta pela Libertadores e que sabe pelo título. Ou seja, é um time que melhorou muito. Chegou algumas peças como Juanfran e Daniel Alves, que fizeram do São Paulo hoje um time que está ali no G5. É um time que está sempre, sempre dentro das apostas aí das pessoas. A gente já ouviu bastante a opinião de quem está em casa, apostando em um dos grandes favoritos a ser campeão brasileiro, né, Luan? Com certeza. Como eu fui falando, Corinthians e Atlético Mineiro estão aí na semifinal da Sul-Americana e se enfrentam nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians, por jogar em casa, leva um pequeno favoritismo, mas o time Atlético Mineiro tem bons valores e pode se surpreender. E é uma boa prévia aí do que vai acontecer aí na decisão da Sul-Americana. Luan, o nosso programa está chegando ao fim. Infelizmente, queria saber se você tem mais algum comentário a fazer. Eu queria fazer um agradecimento a todos os telespectadores que vêm mandando mensagem para a gente. Mesmo quando o Flamengo se classifica e vem mandando mensagem de brincadeira, também eu quero agradecer porque são eles que estão acompanhando nosso programa diariamente. Quero dizer que estou me juntando a você nesse final de semana na torcida pelo Palmeiras e convidá-los a assistir esses jogos no Rodeio Churrascaria, Rodeio que tem a melhor picanha de Teresina em Timon. E que quando eu vou ao Rodeio, eu sempre encontro telespectadores nossos, Naira. É verdade. Conto nossos telespectadores que falam, ó, eu estou assistindo o programa e tal, mando um abraço. Vim no Rodeio porque você deu a dica. Vim no Rodeio porque você deu a dica. E quero fazer um agradecimento especial a um amigo que eu tenho, que é o Sr. Joãozinho da Farmácia. Ele que é um grande incentivador do esporte também e que é um amigo de todos nós Timonês. É isso aí. Hoje eu também quero mandar um abraço e agradecimento. Agradecer lá as meninas do Micenas. Ontem a gente jogou uma bolinha, um volezinho. E desejo a boa sorte às meninas do FURI, o time feminino aí de Medicina da Nova FAP. As meninas estão se preparando para a competição. Boa sorte para vocês. Agradeço demais, Luan. Você pela companhia, você de casa pela audiência. Para rever todas as reportagens que a gente mostrou aqui ao longo da semana, acessa lá o nosso canal no YouTube, arrobaarenaesportspi. E também segue a gente no nosso Instagram, também arrobaarenaesportspi, para participar junto com a gente. Te desejo um bom final de semana. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser. Até lá. E aí